Olá pessoal, tudo bem? Já pensaram em criar o seu próprio jogo sem saber programar? No nosso curso você vai aprender a criar um jogo do zero, utilizando a engine de developer e não precisa saber programar. Como é isso? Você não precisa conhecer uma linguagem de programação como C Sharp, PHP, porque é uma linguagem visual, é muito fácil o aprendizado e em pouco tempo você vai estar dominando a arte de criar jogos utilizando a GDeveloper. E o mais legal do nosso curso é que você vai criar um jogo do zero e ainda vai publicá-lo. O que é isso? Publicar o jogo? Você vai colocar o seu jogo para download e para venda em plataformas como Google Play e It.io. É muito legal. E o mais legal de tudo ainda é que você vai aprender a monetizar o seu jogo. Você vai poder ganhar dinheiro com o seu jogo por meio de anúncios, pessoal. É isso aí. Você vai poder criar anúncios, propagandas dentro do seu jogo. Bom, e para demonstrar tudo isso que eu estou falando, eu vou mostrar a página do nosso jogo que vocês vão aprender a criar e aprender a publicar e monetizar. Aqui está o nosso jogo no Google Play, pessoal. Então vocês podem acessar esse endereço que vocês estão vendo e fazer o download do jogo. Nele, vocês vão ver que o jogo possui propaganda e vocês vão aprender tudo isso, pessoal. Desde a construção, publicação, adicionar propaganda. É muito legal. E para quem não tem conta no Google Play e mesmo assim quer aprender a criar os seus jogos e quer monetizar os seus jogos, nós temos a solução também. Nós vamos ensinar no nosso curso como publicar o jogo na plataforma It.io. E o jogo está aqui, ó. disponível na versão web e também disponível para download, pessoal. Onde a pessoa vai poder fazer o download da versão para desktop, para mobile. E na versão mobile, pessoal, a pessoa instala no seu celular, ele pode fazer o download dessa versão para mobile e jogar o seu jogo. E o legal é que essa versão disponível aqui no It.io também possui propaganda. Então você pode, de qualquer maneira, monetizar o seu jogo. Gostaram? Então, pessoal, fica aqui o convite para vocês se inscreverem em nosso curso e aguardo vocês em nossas aulas. Um grande abraço, pessoal! Tchau, tchau, tchau!